olá o malazente de novo essa essa eu já perdi a conta de qual tentativa é essa eu não aguento mais eu estou completamente insano eu não aguento mais eu estou estou à beira da pura insanidade eu não sei nem como eu ainda estou vivo ok bom tudo bem se acalma se acalmem se acalma porque a se você ficar insano você não poderia mais fazer nada é realmente a minha sanidade está fazendo ficar doido tá eu vou parar de tentar usar super jump naquelas malditas partes e vou usar logo o pulo normal que nossa jerome é é ué eu estou perdendo minha sanidade não seria melhor continuar sem fazer essa série de live 3 mas eu tenho que acabar eu vou falar vou tentar usar vou eu vou usar o que eu mais que falar sozinho já faço isso aqui normalmente nos vídeos é porque eu preciso de ajuda mental ok tá tentar 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 vai dar vai dar tá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá eu tô começando a pensar de novo ok bomba 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 bomb Eu esqueci como é que faz, como é que eu fazia a voz do Droid. Eu vou lembrar em algum momento. Provavelmente que não. Eu vou lembrar em algum momento. Vamos! mhm nananana 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 hmmmm nananana 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 It's a pizza time Ok O segundo e o segundo dele também nananana nananana nanana Ok, vamos lá, oh meu deus do céu, eu não posso ter leptrinos em saudade comigo, come. Eu preciso rever minha mentalidade, ou minha saúde mental, você vê que a gente está completamente largada. Ok, eu faço assim, aí eu faço isso, eu dou um pulo aqui, e não funciona, mano, o superdent é muito mais fácil, só que eu preciso fazer um pulo certeiro pra conseguir funcionar lá. Pode fazer isso, né. Ok, eu não sei nem se isso teve nexo, disse o que que eu tava falando antes de falar aquilo. É, eu tô ficando insano mesmo. Mano, eu ensinei quantas vezes eu já falei que eu tô ficando insano, com a palavra insanoidade aqui, já perdi a conta. É isso que eu tava ficando insano. Ok, eu deixei o pulo e eu tenho o pulo, vamos só pra isso, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos tentar fazer o pulo, né. É, 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 mas esse pulo não é fácil, ou para o superjump ou para o superjump, ou para o superjump ou para o superjump. Ou é que ele pulo? Que é impossível. Eu não sei qual que eu vou escolher na hora. Como é que dá nisso? Vamo lá. Vamo embora. Ok. Vamo lá. Ok. LAP3. Já estou começando a... Meu Deus. Vamo lá. Meu Deus, tchau. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ok. Nossa. Silo foi perto. Aê. Ok. Essa parte foi. Nossa. Meu Deus do céu. Vamo lá. Eles vão perder o sangue nas pernas. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tchau. 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 Tchau.